Deixa eu mandar um beijo pessoal, já que eu falei aqui que eu recebi, deixa eu mandar um beijo O pessoal do RD1 tá fazendo 13 anos Olha o que eles mandaram Ah, o champanhe que eu vou usar pra fazer no frango Porque eu não bebo Brincadeira, olha isso Eu adoro o RD1 Ah, gente Eu adoro o RD1 Você não daria um pra gente? Eu adoro, pode pegar cada um Pode pegar cada um É, não peça o champanhe que vai pro frango Obrigada a toda a equipe do RD1 Que vocês façam cada vez mais sucesso e continuem do jeito que vocês são Porque o jeito que vocês são já é maravilhoso